Está ao vivo já, a palavra está com o senhor, presidente. Está comigo. Bom, primeiro de tudo, bom dia a todos. Quero primeiro pedir desculpa a todos aí de não poder estar presente aí. Mas os mais experientes precisam se cuidar um pouquinho mais, tá? Então, estou aqui em casa, meio fechado aqui. Eu só queria fazer uma consulta antes de iniciar. Eu tenho aqui a relação dos deputados que fazem parte da Comissão de Justiça. E só queria consultar o deputado Milton Alves. Quem está presente? Deputado Vadir Cobalquini? Presente. Presente. Deputado Maurício Scudillac? Meu presidente. Sim, presente. Está uma presente aí. Ah, presente também online. Muito bem. Deputado Coronel Mousselin? Presente. Presente? Presente aqui, sim. Deputado Fabiano da Luz? Não está, não está. Deputado Fabiano? Deputada Paulinha? Estou aqui, senhor presidente. Deputada Paulinha, presente. Deputado Milton Alves, presente. Presente. Deputado José Milton Schaefer? Presente, deputado Sopelso. Presente. E deputado João Amin? Presente, Sopelso. Presente também. Então, na minha relação aqui, nós temos ainda o deputado Fabiano da Luz, que está ausente, né? Mas temos quórum, podemos iniciar a nossa sessão de instalação e eleição da presidência e vice-presidência da Comissão de Justiça. Consulto com os senhores pares se podemos iniciar. De acordo, presidente. De acordo, presidente. De acordo. referente à terceira sessão legislativa da décima nona legislatura. Em cumprimento ao regimento interno, abro para que os cargos, abro inscrições para que os cargos de presidente e de vice-presidente dessas comissões sejam indicados e apresentado as indicações. Sr. Presidente, eu gostaria de falar um minuto. Está com a palavra a deputada Paulinha. Eu gostaria muitíssimo de deixar aqui o meu apoio em contexto ao deputado Milton Alves. Acho que ele é o homem perfeito para presidir essa comissão nesse período. E também penso que V. Exª poderia compor como vice, deputado Maci, só passa com a sua experiência. Acho que V. Exª juntos vão honrar o belíssimo trabalho que o deputado Titão deixou aqui à frente da comissão nesse período. É a minha opinião. E eu aproveito, claro, para deixar um abraço e uma saudação a todos os colegas na instalação da nossa CCJ. Obrigada. Pela ordem, é a tua opinião ou é uma inscrição, Paulinha? Não, é a minha opinião apenas. Eu tenho inscrição ainda. Eu, então, deputado João. Deputada Paulinha, muito obrigado. Quem está com a palavra é? Deputado Cobalquine, Sr. Pelsa. Obrigado. Cumprimentando a todos, por acordo de bancadas e também de blocos parlamentares, entendeu-se, aliás, atendimento muito positivo. Deputado Milton Obos, reconhecidamente por todas as bancadas, por todos os deputados, tem tido uma postura excepcional na comissão de finanças, em plenário, nas demais comissões. E a CCJ estará muito bem representada com o deputado Milton Obos na presidência. Então, faço a indicação do deputado Milton Obos, presidente, e o deputado Moacir Sopelsa. Deputado Moacir Sopelsa, se assim também entender, pela experiência que tem já dos seus seis mandatos, já passou por N comissões na mesa, e a sua experiência, por certo, vai contribuir muito, contribuir bastante aqui com a CCJ. Então, é por integrar também a bancada do partido. Gostaria de sugerir o seu nome como vice-presidente. Pela ordem, presidente, deputado Maurício. Deputado Maurício, o seu silêncio está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputada. Desejar aí um novo momento aí, muito positivo novamente para a Assembleia Legislativa, para a comissão. Falar aos deputados Sopelsa que ele deve cuidar mesmo. Eu, amanhã, saio da liberação dos médicos aí do Covid, e não foi grave, mas vou dizer, não é fácil. Sofri bastante aí nesses 14 dias aí. Eu não sabia. Fui bastante medicação, ainda um pouquinho de problema na voz, mas amanhã já estamos liberados pelo médico para voltar às atividades presenciais. E dizer que essa casa é uma casa de história, de acordo, e como disse o deputado Kowalkine, os acordos de lideranças, a palavra empenhada ali nos acordos, é o que tem valido e o que tem mantido com retidão aí todos os trabalhos e com muito respeito. Então, de minha parte, já quero antecipar, agradecer pela oportunidade, mas antecipar o meu apoio aí, a escolha feita pelas lideranças na composição das comissões e aprovando integralmente por todas as suas qualidades. Deputado Milton Augusto, deputado Sopelsa, sim, como todos os membros da comissão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Pela ordem, deputado Sopelsa. Continua livre a palavra. Deputado Sopelsa, deputado Zé Milton, pede a palavra. Deputado Zé Milton, a excelência tem a palavra. Quero, inicialmente, cumprimentar ao deputado Sopelsa, a deputada Paulinha e todos os colegas deputados nessa sessão de instalação da Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão que tem grandes debates e temas importantes a tratar esse ano. e quero dizer também da minha alegria de poder estar participando pela primeira vez desta comissão e da grande responsabilidade que cada um de nós terá com os temas que aqui serão abordados. Um ano que começa também como último, deputado Milton Augusto, bastante duro, com grandes desafios deputados pela frente, tanto na área da saúde quanto na área da governança, e que tenho certeza que, ao tomar conhecimento do grupo de deputados que aqui se encontram, nesta comissão, vejo aqui pessoas qualificadas, com grande vontade de trabalhar por Santa Catarina, de cumprir o papel também do Poder Legislativo, e assumindo também recentemente a liderança do governo, quero aqui me colocar à disposição de cada um dos senhores e da senhora deputada naquilo que pudermos auxiliar nos debates, em termos de informação e de articulação para que os temas aqui tratados possam serem aperfeiçoados e debatidos da melhor forma possível. Quero aqui também registrar o meu contentamento e cumprimentar o deputado Cobalchini, bem como a deputada Paulinha, pela indicação do nome do deputado Milton Obos, para presidir essa comissão, um deputado bastante atuante, comprometido com as grandes causas do Estado de Santa Catarina. Tenho certeza, deputado, que o senhor está à altura da responsabilidade que esta missão lhe reserva e voto, tenho o meu apoio com muita tranquilidade, sabendo que teremos aqui uma pessoa ética, comprometida com as grandes causas do Estado de Santa Catarina, ladeado aqui pela experiência e o trabalho do deputado Sopels, que é uma pessoa do qual, particularmente, admiro muito pelo seu comprometimento com a agricultura e com o Estado de Santa Catarina. Esta comissão fica muito bem representada e desejar que Deus abençoe a vocês e a todos nós e que possamos aqui produzir soluções para melhorar a vida dos catarinenses. Portanto, deputado Milton, deputado Sopelsa, tem o nosso apoio e o nosso comprometimento também para auxiliar nos trabalhos desta comissão. Era isso. A ordem, presidente. Deputado Mocelin. Obrigado, deputado. Deputado Zé Milton, obrigado também pelas palavras. Continua livre a palavra. Deputado Mocelin pedindo a palavra pela ordem. Deputado Mocelin, o excelente está com a palavra. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos os nobres colegas que compõem a CCJ, todos os que nos assistem pela TVA. Depois de dois anos meio turbulento, eu iniciei na CCJ, depois saí e agora quero agradecer a bancada do PSL por ter me confiado o retorno para a CCJ. E também quero manifestar aqui o meu apoio ao nosso colega Milton Albus, que nós nos conhecemos bem antes daqui como parlamentares, como secretário de Defesa Civil, secretário, já lhe admirava pelo seu trabalho e também compondo a CCJ na gestão passada. Nós sabemos da sua competência, por isso quero demonstrar aqui todo o meu apoio a assumir a presidência da CCJ e ao nosso deputado Mocelin Sopelsa pela experiência, pela forma com que trata os colegas e pelo seu conhecimento. Eu também quero mostrar meu apoio para a vice-presidência. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Mocelin. Continua livre a palavra. Mais algum deputado queira se pronunciar? Eu não sei se eu estou seguindo o rito certo, mas... Deve ser a falta de experiência, deputado Sopelsa. Ainda mais alguma... Posso usar a palavra? Deputado Milton Albus pediu a palavra? Não, não, deputado João Amin. Deputado João Amin, por favor, deputado João Amin, é que eu não estou vendo todos aqui, tá? Desculpa, deputado. Agora leveixo. Deve ser problema de visão também. Não, isso eu tenho, graças a Deus, boa, tá? Tá bom. Cumprimentar o senhor, todos os deputados, dizer que, da mesma maneira como os outros deputados já falaram, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, reforçar aí o voto ao deputado Milton Albus, e com muito prazer, votar no senhor para vice-presidente. Muito obrigado, muito obrigado, deputado João Amin. Deputado Sopelsa. Deputado... Fabiano Dalluz, seu criado. Fabiano Dalluz, Vossa Excelência tem a palavra, deputado Fabiano. Muito bem, muito obrigado. Eu quero cumprimentar o senhor. Quando o senhor chegar na minha idade, o senhor não vai ter mais cabelo branco. Acredito que não tenha mais cabelo, porque nós estamos longe e o senhor também está branquinho, tá? É bem provável que cabelo eu ainda vou ter, agora a qualidade dele também é difícil de analisar nesse momento. Mas eu espero que demore muito para mim chegar até a sua idade, eu sei que tem ainda um meio século de diferença. Eu quero muito que o senhor chegue. Sei, vou chegar, com certeza. Mas eu quero cumprimentá-la e cumprimentar a todos os meus colegas que aqui estão e dizer que é muito bom poder estar aqui mais uma vez e ter a oportunidade de aprender com cada um dos senhores. E tenho certeza que faremos uma CCJ muito séria, muito ética, muito justa, muito correta com cada projeto que der entrada aqui nesta casa. E para que isso também possa acontecer, é preciso que nós tenhamos na coordenação pessoas que têm uma linha, uma postura, uma maturidade e um conhecimento do legislativo. E por isso também quero declarar o meu apoio e voto ao deputado Milton Obuns para presidir esta comissão. E da mesma forma, a gente ter a oportunidade de contar com toda a experiência, a elegância, a sabedoria do deputado Sopelza na vice-presidência. Obrigado, senhor Moacir. Obrigado, deputado Fabiano Damiro. Obrigado pelas palavras também. Mais alguém? Eu consulto se nós poderíamos colher os votos. Acredito que, pelas manifestações, o deputado Milton Obuns será eleito presidente e este que vos fala, o vice-presidente. Mas antes de colher os votos, eu queria fazer uma menção e um agradecimento também. Esses nove deputados e, eu penso assim, dos 40 deputados da Assembleia Legislativa, da nossa casa, todos eles teriam condições e gostariam de fazer parte da Comissão de Justiça. Todas as comissões, na minha opinião, são importantes na Assembleia, muito importantes. Mas a Comissão de Justiça sempre teve, assim, um destaque de que ela é uma das comissões mais importantes ou importantíssimas dentro da Assembleia. E eu quero agradecer, primeiro, essa oportunidade que os pares todos me dão de estar presente na Comissão de Justiça. E, especialmente, eu quero agradecer aqui a minha bancada, mas especialmente agradecer ao deputado Cobalchini, deputado Cobalchini, que também está fazendo parte da Comissão de Justiça e que poderia, sem dúvida nenhuma, ser o vice-presidente, o presidente, o deputado Milton Lobos, com o seu trabalho, eu sempre tive, deputado Milton Lobos, uma consideração muito grande pelo senhor, desde que nos conhecemos na Assembleia Legislativa, da sua maneira de ser, da sua maneira franca, clara, de conduzir as coisas. Mas o que eu queria dizer é que todos os nove teriam essa condição, deputada Paulinha, vossa excelência, está no primeiro mandato, mas tem a experiência de ter sido prefeito e tem demonstrado sua competência, o seu trabalho aqui na Assembleia. Eu quero agradecer muito o deputado Zé Milton, que é o nosso, vai ser o líder, está sendo o líder do governo, inicia uma nova, uma nova empleitada, vamos dizer assim, na Assembleia Legislativa. Sei que não é fácil, mas sua competência, não tenho dúvida nenhuma, que fará um bom trabalho e levará ao governo todos os pleitos dos nossos deputados. Da mesma forma, o deputado Mocelin é uma pessoa que está no seu primeiro mandato, mas que mostra a sua vontade de trabalhar como deputado Fabiano da Luz, deputado Fabiano é sempre, sempre muito, muito alegre, fazendo com que as coisas possam acontecer da melhor forma, e a mesma coisa o deputado João Amin, um amigo que tenho, o considero muito, como considero todos, mas deputado João Amin, eu tive a oportunidade de ser deputado quando o pai dele foi governador, embora não do mesmo partido, mas sempre nos respeitamos muito. Então, eu não sei se eu esqueci alguém, se eu puder, com a vossa autorização, eu começaria colhendo os votos, pode ser assim? De acordo, de acordo, seu presidente. De acordo, eu consulto aqui, eu inicio pelo deputado Valdir Cobalchini, não está aqui na ordem alfabética, mas me desculpe, tá? Como vota o deputado Valdir Cobalchini? Voto Milton Obos, presidente, vossa excelência, deputado Sopelsa, vice-presidente. Eu esqueci aqui, quando fez os agradecimentos, do deputado Maurício Scudillac. Quero lhe agradecer, deputado, ainda em tempo, e desejar que o senhor tenha uma boa recuperação. Deputado, como vota o deputado Maurício Scudillac? Voto Milton Obos e deputado Sopelsa. Muito obrigado, deputado Maurício Scudillac. Como vota o deputado Coronel Mocelin? Eu voto para presidente, tem o nosso colega Milton Obos, e para vice-presidente, vossa excelência, Mocir Sopelsa. Obrigado, deputado Mocelin. Deputado Fabiano da Luz, como vota, deputado? Eu voto para presidente, deputado Milton Obos, e para vice-presidente, este garoto, Moacir Sopelsa. Muito obrigado. Como vota a deputada Paulinha? Deputada Paulinha. Meu querido, eu voto no deputado Milton Obos e voto em vossa excelência para vice-presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Deputado Milton Obos, como vota a vossa excelência? Eu voto Milton Obos e deputado Sopelsa. Obrigado, deputado. Como vota o deputado José Milton Schaefer? Deputado Sopelsa. Deputado José Milton, vota deputado Milton Obos para presidente, deputado Moacir Sopelsa para vice-presidente. Obrigado, deputado José Milton Schaefer. Como vota o deputado João Amin? Voto o deputado Milton Obos para presidente, deputado Sopelsa vice-presidente. Obrigado, deputado João Amin. Bom, nós temos aqui os oito votos declarados e o meu voto também, o voto deputado Milton Obos para presidente, deputado Moacir Sopelsa. deputado Milton Obos para o cargo de presidente, deputado Moacir Sopelsa para o cargo de vice-presidente. eleitos, então, para presidente e vice-presidente da Comissão de Justiça. A partir desse momento, eu assumo os trabalhos dessa comissão o deputado eleito, presidente, deputado Milton Obos. Deputado, Boa Excelência tem a palavra, mais uma vez, o meu agradecimento a todos. O senhor pode contar, a comissão pode contar com aquilo que for do meu alcance, a minha lealdade, o apoio que a gente possa fazer um grande trabalho. Foram muitos anos que eu acompanho o deputado Romir do Titão presidindo a Comissão de Justiça, fazendo um grande trabalho, sempre respeitando a todos. E eu tenho certeza, nós não vamos ser diferentes. Vossa Excelência também tem o hábito, tem a sua condução dos trabalhos, sempre foi de respeito a todos. Eu lhe desejo muito sucesso, deputado Milton Obos, e pode contar sempre com o meu apoio naquilo que for necessário. Obrigado, gente. Obrigado, deputado Sopelsa, obrigado pela condição dos trabalhos. Eu sei que o senhor vai ter que abrir várias comissões para dar posse, mas lhe agradecer pela parceria, pela convivência. E, com certeza, teremos aí muitos desafios esse ano. Eu quero agradecer a cada um dos membros da CCJ pelo apoio recebido e dizer que nós vamos trabalhar a nove mãos. Me cabe a condução dos trabalhos, assim como o deputado Sopelsa, mas nós vamos trabalhar a nove mãos porque o Estado precisa que a gente trabalhe unido em defesa de Santa Catarina. Eu acho que isso que é o mais importante, cumprir o regimento, que isso preconiza, é uma casa de leis e a CCJ deve prezar por isso. E eu queria já dizer para todos os membros da CCJ que, a partir de hoje, nós já estaremos distribuindo as matérias que estão na casa para que nós possamos iniciar os trabalhos e nós vamos encaminhar os projetos que tem na casa de forma proporcional a cada deputado. Então, esse é o critério que nós vamos adotar. Sempre que tiver matérias polêmicas que adentrem a casa e que necessitem da urgência, estarei consultando os membros para que a gente possa ser proativo em todas as ações. E é dessa forma que nós pretendemos conduzir o trabalho desse ano, que com certeza teremos aí, por tudo que nós estamos vivendo, grandes desafios e teremos projetos bastante importantes para Santa Catarina que deverão adentrar essa casa. Temos uma definição para tomar, que é com relação à data e horário das nossas reuniões. Então, consulto os membros sobre... A CCJ tem o hábito de se reunir às terças-feiras, às 10 horas da manhã, e eu consulto, em V. Exª, se podemos continuar com o mesmo horário ou se temos alguma proposição diferente. Eu estou de acordo, presidente. Proponho manter. De acordo, deputado João Amin, deputado Scudillac, horário e a data de reunião ser mantida como estava até agora, terça-feira, às 10 da manhã. De acordo? Então, por unanimidade, mantemos o horário de terça-feira, às 10 da manhã, para a nossa reunião ordinária. E como nós vamos estar hoje já distribuindo as pautas, além dos deputados, deputado Scudillac, que já era membro da CCJ, a deputada Paulinha, que já tem projetos ainda para serem relatados, continuarão como relatores. Nós não vamos movimentar projetos que já estão com deputados, que continuam fazendo parte da CCJ. E, a partir de hoje, distribuiremos, então, os projetos que estão na Casa de forma proporcional aos nove deputados, para que a gente tenha a condição de fazer o trabalho. e já aproveito, então, antes de fazer a convocação, deixar a palavra livre, se alguém gostaria de utilizar ainda. Não havendo mais quem queira usar a palavra, mais uma vez, agradecendo a confiança de todos, convocamos para a primeira reunião ordinária no próximo dia 2 de março, terça-feira, dia 2, às 10 horas da manhã. De acordo. Muito obrigado. Obrigado.